John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Senta pra baixo, de baixo, pra cima, tu senta de lisa pra não machucar DJ do bar, vai te botar, aqui no vale, vai te machucar Senta pra baixo, de baixo, pra cima, tu senta de lisa pra não machucar Então vai barica, desce rebolando, junto com as amigas, vai na peça do malandro Então vai barica, desce rebolando, junto com as amigas, vai na peça do malandro E aí Onde eu pelado, vai te botar Aqui no baile vai te machucar Senta pra baixo, debaixo, pra cima Tu senta de lista pra não machucar Sim. Onde eu pelado, vai te momenta Senta pra baixo, debaixo, pra cima Tu senta de lista pra não machucar De dedo, vai te botar Pinta, vai carica Desce revolando Juntur и Dawiga Vai na perna Então vai carica Desce revolando Eu tô com as amigas, eu tenho que fazer uma loucura Tchau, tchau. Tchau. Tchau.